Nós estamos recebendo aqui com muita satisfação, ao vivo nos estúdios da Rádio Imigrantes FM, o subtenente Rogers, a quem eu cumprimento, chefe de instrução do Tiro de Guerra 04018. Bom dia, subtenente. Obrigado pela presença. Bom dia, Elvis. Bom dia, ouvintes da Rádio Imigrantes. Bom, recém-chegado, como instrutor do TG 04018, o subtenente Dutra. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis. E bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Bom, subtenente Rogers, todo início de ano, a gente sabe que acontece aquele processo seletivo para o início das atividades da turma de 2019. E como que está todo esse processo aqui em Choflotone? E os conscritos até então, eles já se apresentaram, já estão participando desse processo? Olha, Elvis, o processo seletivo para o Tiro de Guerra, ele começa no ano anterior. Então, ele iniciou lá em 2018, em setembro, onde eles passam numa avaliação médica, numa entrevista. E dentro desses que compareceram na seleção no ano passado, são selecionados em torno de 300 a 320 cidadãos ali para a prestação do serviço militar. Então, eles retornam agora em janeiro e a gente faz todo um processo seletivo ali de seleção, uma nova entrevista, apresentação ali de documentos, de escolaridade, de trabalho, de às vezes algum problema de saúde. E a gente está na fase final da seleção. A nossa ideia e intenção é amanhã, no dia 26, estarmos divulgando os 150 ali que serão matriculados a partir de 1º de março de 2019. Nesse caso, essa matrícula oficial acontece na próxima sexta-feira, mas o ano efetivamente de início das atividades, ele começa após o carnaval? No dia 1º nós vamos ter a aula inaugural, e esse ano o carnaval caiu no início de março, e as atividades vão retornar na quinta-feira. Então, o período de instrução é de 1º de março a 30 de novembro de 2019, é o período ali de formação do atirador. Bom, daqui a pouco a gente continua falando justamente a respeito desse processo de formação, mas vamos conhecer um pouco o subtenente Dutra, ele que está chegando em Teoflotone para o seu primeiro ano de instrução. O senhor veio de onde, subtenente? Qual é a carreira do subtenente Dutra? Eu vim da guarnição de Brasília, né? Vim de Brasília. Vim de Brasília, indo para cá. É, e qual é a história do subtenente Dutra no Exército Brasileiro? Bom, eu formei agora em 1996, em Três Corações, né? Aqui em Minas. Na Escola de Sargento das Armas. Na ESA. E eu lembro que o primeiro local que eu fui designado foi Goiânia, né? Foi o primeiro local onde eu fui designado para servir. Aí depois segui a carreira normal, várias guarnições aí pelo Brasil. E a última, Brasília. E de Brasília eu consegui essa movimentação, né? Vamos dizer assim, essa transferência para cá, para Teópolis. De qual arma que o senhor é? Eu sou de comunicações. Arma de comunicações. Então está no lugar certo aqui, né, pessoal? Agora, subtenente, o senhor já tinha tido essa experiência com o tiro de guerra? Não, não. Primeira experiência. E é uma coisa nova, né? Uma experiência nova. E eu estou aprendendo ainda, né? Toda... Como é que funciona o TG, como é que funciona a seleção ainda. E está sendo uma coisa nova para mim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano. E aprender todo tipo de orientação que tiver, do próprio atirador, dos instrutores que já estavam no TG, né? Para a gente poder passar um ano tranquilo, né? Um ano sem sobressaltos e procurar fazer tudo o que está previsto dentro dos períodos ali, tudo certinho, né? E se Deus quiser, vai dar certo. O senhor é de qual região do país? Eu sou do Nordeste. Eu sou do estado da Paraíba. Da Paraíba. Bacana, bacana. Já vieram vários nordestinos aqui para a região enxoflotona. Tradicionalmente vem muito gaúcho, né? Mineiro, subtenente Rodgers é um dos poucos que já passaram por aqui, mas os gaúchos aqui parece que fazem festa, né? Parece que é uma tradição. Agora, subrogas, tem um detalhe muito curioso e interessante a respeito do atirador, porque a gente até falava nos bastidores aqui, é a questão do voluntariado. O índice de voluntariado daquele atirador fala, não, eu quero servir. Ele tem aumentado com o passar dos anos. É, Elvis, em 2017, eu já estava aqui no time de guerra, nós tivemos 18 voluntários. Eu não tinha nenhum contato, nenhuma experiência com o TG e eu achei normal, né? Tendo em vista que o jovem, ele faz a prestação ali do serviço militar num caráter diferenciado e ele não é remunerado. Se você for hoje numa OEM militar da ativa, que a gente tem em Juiz de Fora, os quartéis normais, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o soldado, ele é remunerado. Então, a gente tem uma procura muito grande com a possibilidade de enganjar e continuar, né? Que foi o que aconteceu, inclusive, com você lá em Muitos Claros. Isso, verdade. Então, a procura é muito grande. No tiro de guerra, ele não é remunerado. Então, em 2017, nós tivemos aí 18, mas, para a minha surpresa, o ano passado, nós tivemos cerca de 80 voluntários. Isso é fantástico. Fantástico. E, esse ano, a gente já está na casa dos 90 voluntários. Só para que o ouvinte possa entender, a gente vai falar, mas servir o soldado 18 não é isso, gente. Nós temos uma turma de 150 atiradores. Então, essa turma precisa ser completada com 150, mas há um hábito, né? E eu creio que seja ter um protocolo de perguntar, olha, quem quer servir? Então, esses voluntários, aqueles que o subtenente falou, 90, são aqueles que levantaram a mão e falaram, eu quero servir. Mas pode acontecer de ter 150 e outras pessoas lá que serviram, mas que não eram voluntários. Eles estavam aptos a servir e foram escolhidos. Por exemplo, na minha turma, antes de me ingressar lá no Batalhão em Montes Claros, eu servi na turma de 2004, aqui em Choflotone, eram 14 voluntários só. Inclusive, eu fui um deles, né? Eu fui um deles voluntários. Então, isso tem até, de certa forma, acontecido de forma positiva para desmistificar, né? Aquelas histórias, às vezes, até macabras, que contavam no tiro de guerra. O senhor já ficou sabendo dessas histórias? Já, já ouvi várias histórias. E esse é um hábito que as turmas têm. Eu até brinco com os atiradores, né? Que alguns que não querem servir, ou até que desejam o interesse em servir, e contam mil e uma histórias, né? E eu sempre comento isso para eles, ó, vocês vão terminar o ano, vão sair daqui e vão continuar contando um monte de mentira. Porque é um monte de mentira, né? Às vezes, você encontra com ex-atiradores na rua, todos foram melhor aptidão físico, ele foi o melhor no tiro, ele foi o melhor em alguma coisa. Então, tem muita lenda em cima disso aí. Ou a guarda, ele teve que render alguém, prender alguém na guarda, mais ou menos assim. Um outro fator, assim, que cabe a gente ressaltar aqui, que essa pergunta, se é voluntário, ela conta bastante no processo seletivo, mas não é determinante, né? Tem garotos que são voluntários e não são selecionados. Porque a gente olha a questão física, a gente olha a questão de saúde, a gente olha a questão social do garoto, né? Então, tem alguns, infelizmente, que não são, mesmo sendo voluntários, uma faixa bem pequena, né? Não são selecionados. Bom, Sr. Tenente Dutra, o senhor que passou por grandes organizações militares, e a gente que também conheceu um pouco de perto essas OEMs, né? O batalhão é completamente diferente de um quartel de tiro de guerra. O que que, com a experiência do senhor, pode ser trazido para implantar, além do treinamento militar básico que os atiradores vão receber, nessa formação de civismo e cidadania? Olha, na minha experiência que eu tenho vivido e visto por essas OEMs do Brasil, né? A primeira coisa é essa diferenciação que tem entre o militar que incorpora nas OEMs da ativa, né? Organização Militares da Ativa, que a gente chama, e no TG. Tem uma diferença que é justamente essa parte da instrução, né? Que é uma instrução um pouco mais diferenciada, um pouco mais específica, um período, né? E também da questão da seleção, né? Que eu estou percebendo que aqui é muito mais rigorosa, pelo que eu tenho experiência, é uma seleção muito mais rigorosa. Então, como exemplo que eu posso citar, seria a questão da instrução ser mais específica. Mas como o TG tem certas particularidades diferentes de OEM da ativa, a gente tem que realmente seguir aquele planejamento que foi determinado pelo escalão superior, né? E essas mudanças a gente só pode, vamos dizer assim, encaixar se tiver uma certa afinidade com o objetivo do TG. Que é justamente o quê? Formar o cidadão, o cidadão mais consciente, mais responsável, né? Com a sociedade. Então, acredito que com essa experiência, ao longo desse ano, eu vou ter mais uma noção dessa particularidade do TG, né? Formar o atirador. E é algo que o senhor vai poder levar para as outras organizações que o senhor vai passar, né? Exatamente. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, que também não seja tão ignorante que possa ensinar. Exatamente. Subtenente Rogers, o senhor que já está encaminhando para o terceiro ano à frente de um tiro de guerra, né? Participando efetivamente do tiro de guerra. Com relação à disciplina, porque a gente sabe muito, antigamente a gente ouvia um termo muito engraçado e curioso e peculiar aqui, ó. O filho que não teve uma boa criação tem que pelo menos se vir ao tiro de guerra, porque era sinônimo de disciplina. A gente sabia que aquele menino que era um pouco mais atentado, né? Um pouco mais banda voou, quando passava pelo tiro de guerra, ele aprendia a disciplina. O senhor recebeu casos dessa forma, daquele atirador que chegou rebelde, aquele atirador que dava um pouco de trabalho, mas que no final ele acabou entrando no eixo? Não por métodos arcaicos, mas pela própria doutrina do Exército Brasileiro de disciplinar e trazer um pouco mais de responsabilidade para o seu atirador. Bom, Elvis, ali no tiro de guerra a gente recebe jovens ali de todas as classes sociais, com diversas formações, com diversas constituições familiares, né? Problemas, assim, graves de disciplina, graças a Deus nós nunca tivemos, né? Mesmo esse garoto que não era voluntário, que a gente acha às vezes, as pessoas pensam que vai dar algum tipo de problema, é um fato até interessante. A gente passa ali duas, três semanas, desmistifica aquela ideia que ele tinha e quando você pergunta se você fizer um novo levantamento de voluntários, aquele número, ele cresce, ele aumenta, né?